Dia das mães já passou Eu sei que nessa quarentena vai ser muito complicado de podermos estar perto de quem a gente ama, né? Então hoje eu vim trazer pra vocês uma ideia do que vocês podem fazer para presentear elas assim que a gente puder vê-las, tá? Eu espero muito que vocês gostem É... são uma caixinha de brigadeiro super fácil Eu vou mostrar aqui a preparação do brigadeiro Eu vou mostrar também a preparação das letrinhas De como, tá? De tudo como fazer o passo a passo, tá? E você pode fazer também pra ganhar um dinheiro extra Você pode fazer pra presentear quem você ama Também embalar aí no dia dos namorados que daqui a pouco também tá chegando Você pode fazer também, é só ir usando a criatividade e fazer conforme você desejar, tá? Então bora lá pra esse vídeo Eu espero muito que vocês consigam entender e transmitir esse carinho através dessa lembrancinha Então gente, pra começar essa receita a gente precisa de uns ingredientes bem básicos, tá? Aqui eu tenho duas caixinhas de leite condensado, tá? Uma caixinha em cada tigelinha dessa Então são duas Aqui eu tenho uma caixa de creme de leite Daquele creme de leite de caixinha mesmo Ó, tá até no formatizinho aqui Então são duas latas de leite condensado pra um creme de leite, tá? Aqui eu tenho três colheres bem cheias de cacau em pó Não use nescau porque esse é um dos motivos do seu brigadeiro a maioria das vezes dá errado Então aqui é cacau em pó 33%, você pode usar 50%, você pode usar 100% Depende muito aí da sua preferência e do gosto, tá? E aqui eu tenho uma colher de margarina Aqui é a manteiga coalho mesmo que eu tô utilizando Aí agora no preparo você precisa de uma panela Que ela seja pelo menos grossa, tá? Pra ela não queimar com tanta facilidade Então eu sempre uso essa panela aqui Ela já é a funda Então quando eu preciso preparar uma quantidade maior De brigadeiro, mais de dois leites condensados ela cabe Então eu sempre uso essa panela aqui mesmo pra fazer isso, tá? E não menos importante, você precisa sempre utilizar uma espátula de silicone, tá? Não utilize de pau, muito menos de ferro ou uma colher normal Porque essa espátula aqui, se chama pão duro Ela que ajuda a você desgrudar do fundo da panela, tá? Então vocês vão ver aí no procedimento como é bem básico Aí pra começar você precisa colocar todos os ingredientes dentro da panela Sem o fogo ligado, tá? Aí mistura É necessário misturar antes de ir pro fogo Pra não correr risco de ficar algo sem misturar, sabe? Então você deixa tudo bem homogêneo Que aí facilita na hora de você mexer Ó, ingredientes misturados Agora eu preciso ligar o fogo Então, esse meu fogão aqui, ele tem cinco bocas Tem essa maior, a média e a menorzinha Eu, como já tô acostumada, eu faço nessa, tá? Mas se você não é acostumada a fazer brigadeiro Não utilize essa boca, porque ela queima rápido, tá? Mas como eu já tenho costume, eu vou usar essa daqui hoje Aí eu vou ligar aqui rapidinho E agora, gente O procedimento mesmo é ter paciência Muita paciência Bota uma musiquinha aí Canta um louvor Dança Bota um vídeo no YouTube E fica aí com toda a paciência de jo Que vai dar certo, tá? Enquanto isso, eu convido a você a conhecer o meu Instagram Arroba, alugado para dois Que lá é onde eu posto as coisas aqui do apartamento, tá bom? Algumas dicas Lá eu vou compartilhando com vocês um pouco do meu dia a dia Às vezes eu não tenho muito tempo de postar histórias Mas lá no feed sempre tem alguma novidade, tá bom? E eu convido você também a conhecer o meu Instagram de trabalho Que é o arroba Pamela Gourmet Se você quiser conhecer um pouco lá do meu trabalho De doces, empadas, tudo isso É só você estar acessando aí E estar vendo as novidades e as delícias por lá, tá? E antes de mais nada Não esqueça de deixar o like, gente Nesse vídeo aí Deixa o like, tá bom? Compartilha Deixa sempre um comentário Isso ajuda muito aqui ao YouTube Reconhecer que vocês estão gostando desse tipo de vídeo E estar recomendando o meu vídeo aí Para outras pessoas conhecerem o meu canal Olha, gente Já tá engrossando Ó Tá bem mais grossinho, tá vendo? Aí é só continuar mexendo Que tá super tranquilo Tem que ter cuidado nessa hora Que como ele começa a borbulhar, olha Ele começa a borbulhar Ele começa a espirrar nos braços Nas mãos E eu já tenho algumas queimaduras devido a isso, tá? Então muito cuidado Aí pra esse brigadeiro aqui Aí pra esse brigadeiro aqui Ele virar gourmet Basta você adicionar chocolate, tá? Aquela barra de chocolate profissional Você adiciona uma quantidade aqui Aí isso daí é tudo por base de medida É... Que ele vira um chocolate gourmet, tá? E você deve estar se perguntando Por que do creme de leite? O creme de leite é que dá aquela cremosidade no seu brigadeiro E... Não deixa ficar tão doce, tá? Então ele fica mais macio Sem ficar aquele puxa-puxa Além dele não ficar tão doce também Então esse brigadeiro aqui É o brigadeiro que eu faço pra vender As pessoas são apaixonadas Assim, das que eu vendo Eu vendo muito mesmo Tá? Então você pode fazer aí tranquilamente Ó, gente Já chegou no ponto Certo Tá? Foi necessário eu colocar essa luva aqui Porque tava espirrando demais E eu vou mostrar pra vocês O que é o ponto, tá? O ponto do brigadeiro certo É você passar assim, ó E você ver o fundo da panela O nome disso é ponto Moisés, tá? Ó, você mexe Você passa assim Tá vendo essa abertura aqui? Então, isso é ponto Moisés Outro ponto também é você Fazer assim, tá vendo? Em volta da panela Você consegue girar o brigadeiro tranquilamente E o outro ponto também É você fazer isso, ó O nome disso é ponto cambota Tá vendo? Ele desce de todo Vou fazer novamente pra vocês verem Ó Tá vendo? Desceu aqui Ele veio girando O nome disso é ponto cambota, tá? Então Esse é o ponto exato do brigadeiro E pra tirar mais uma dúvida sua É quando você faz isso, ó Tá vendo? Ele cai por cima e não junta Ó, ele criou uma mundinha aqui Deixa eu dar um zoom melhor aqui pra vocês Ó Desligar o fogo Ó Tá vendo? Que ele cai aqui em cima E não mistura Ele faz tipo uma bolinha aqui Então Esse é o ponto exato do brigadeiro, tá? Ó Aí agora eu vou tirar aqui da De cima desse fogo que tá quente Pra ele não continuar cozinhando Até eu pegar o recipiente Pra poder passar Todo esse chocolate Aí aqui com o prato Untado já na margarina É Eu prefiro sempre usar recipientes Pratos assim, tá? Compridinhos Pra que ele possa Esfriar por igual Se você botar numa tigela alta Alguma coisa Às vezes fria mais em cima Do que embaixo Então Eu prefiro usar assim Aí eu vou passar todo Esse brigadeiro pra cá Daí eu vou colocar esse plástico aqui por cima E com a ajuda De um pano de prato Ou algo assim Que não queime a sua mão Você vai Espalhando aqui, ó Pra ficar bem rente aqui em cima Sabe? Ó Aqui tá muito quente Daí você sempre deixa tentar alinhado E tenta não deixar Essas partezinhas assim Ó Isso daqui é bolha de ar, tá? Pra ele não criar película A gente deixa bem alinhadinho assim Pronto, gente O chocolate já tá aqui, ó Embaladinho Aí você tem que deixar esfriar Por temperatura ambiente, tá? Não coloca na geladeira Deixe por temperatura ambiente Eu vou deixar aqui por umas 8 horas Que é o tempo necessário dele esfriar Daí a gente depois disso Que tiver bem frio Aí pode modelar os brigadeiros Aí depois que esfriar bem Eu vou colocar essa pouquinho aqui, ó Que eu já mostrei pra vocês Que eu comprei ela por 3 reais Vem um joguinho com 3 Aí eu vou colocar aqui Pra poder proteger De não correr risco de pousar bicho Alguma coisa, tá? Então deixa esfriar bem Depois você joga um pano de prato por cima Ou então usa uma pouquinho dessa como eu Ó, aqui o brigadeiro ele já esfriou Eu deixei em temperatura ambiente Coloquei essa capinha aqui para proteger Além do plástico, tá? Pra ele não criar a película E eu vou mostrar pra vocês a textura do brigadeiro, tá? Ó, essa tem que ser a textura do brigadeiro Ó, tá vendo? Essa é a textura ideal do seu brigadeiro aí Aí eu vou colocar agora a luga Pra começar a modelar Aqui eu vou usar uma balança Pra eu fazer todos no mesmo tamanho E eu gosto de usar uma... Um medidor desse daqui Pra eu ter certeza que ele vai sair Meio que padrão, tá? Que me facilita Então, ó Eu pego uma quantidade Modelo E vou pesar aqui Ele tá dando aqui 13 gramas Quando botar o grama no lado Ele vai pra 14 Como eu quero com 15 Então eu vou colocar mais um pedacinho Agora ele deu certinho aqui A quantidade de gramas que eu quero, tá? Eu vou passar esse brigadeiro Nesse granulado aqui Tá vendo que ele é tipo umas pedrinhas Então é muito prático É só você jogar aqui dentro Passar em volta Dá mais uma modeladinha E olha só como ele fica lindo Bem certinho, né? Agora eu vou fazer o procedimento Com todos os outros Pra preencher a... A embalagem I feel so free I'm a sweet baby E olha só essas gostosuras Quem resiste Eu não resisto não, gente Já acabei de comer um E tá maravilhoso, tá? Ó Já modelei essa quantidade Ainda sobrou bastante massa ali E eu vou agora fazer os outros procedimentos com vocês Eu vou usar uma embalagem como essa daqui Que ela contém 12 cavidades Ó São 12 buraquinhos aqui Que é o local exato da gente encaixar o brigadeiro Então é só colocar as forminhas aqui dentro Ó Umas forminhas como essa E posicionar todos os brigadeiros aqui Aí pra decorar Eu vou colocar umas letrinhas em cima E também uns corações Eu vou usar essa forminha de chocolate da BWB 708, tá? Que essa daqui são de letrinhas E essa daqui também é da BWB 242 Que também é de corações Então eu vou derreter o chocolate branco Pra poder fazer isso daqui Aqui eu tenho o chocolate branco Ó Já dei uma pequena derretida Ele precisa estar um pouco mais mole Pra gente conseguir trabalhar com ele, tá? Então eu vou colocar aqui A pigmentação vermelha Pra tingir bem esse chocolate Ó Ele ficou rosado Então precisa colocar mais corante vermelho Pra que ele dê uma fechada no tom Ainda tá muito claro Só tome cuidado com corante Porque tem corante que dá gosto, tá? E você tem que usar corante pra chocolate Não coloque outro tipo de corante Sem ser o de chocolate No próprio chocolate Agora é só misturar bem E colocar na cavidade das forminhas Pra preencher as cavidades é muito simples Você pega uma espátula dessa daqui assim, ó Coloca sobre ele E sai espalhando bem Com as letras e os corações prontos Olha só como que ficou lindo Agora é só decorar Lembrando que você pode trocar Substituir as cores Ou até mesmo substituir a frase E você pode usar esse daqui também Em uma outra ocasião Outra data comemorativa Como o dia dos namorados Enfim É só você usar a sua criatividade Se você também quiser presentear a sua avó Ó, te amo, vó também fica lindo Tá bom? Ó Agora é só montar Eu imprimi esses dois cartões aqui Bem bonitos Você pode fazer aí De diversas cores Escrever o nome da sua mãe E aqui atrás também Você pode escrever um recadinho De próprio cunho, tá? Ó Aí é só fechar a embalagem aqui E com essa fita bem bonita Fazer um laço Tchau 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 E esse foi o resultado De hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom? Vocês viram que é super fácil De fazer Então você pode ganhar Um dinheirinho extra Você pode fazer Para presentear alguém Eu tenho certeza Que a pessoa que receber Vai ficar muito feliz Tá bom? Ó Essa opção aqui Eu fiz com glitter comestível Aqui na parte da mãe Já esse daqui Tá todo em vermelho Tá? Aí é só você fechar Botar o laço aí Que você quiser Se você não tiver Essa embalagem Você pode botar Numa caixinha também De papel Você pode modelar Em uma caixinha de papel Eu trabalho com personalizados Então se vocês quiserem Algumas dicas Depois eu posso dar também E não tem problema nenhum Tá? Olha Que lindo E é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Realmente Tá bom? Eu também preparei Um modelinho Para sua vovó Tá? Que a sua vovó Também não deixa de ser mãe E eu fiz uma caixinha De papel Essa caixinha de papel Eu baixei o arquivo Da internet Imprimi Recortei E montei Tá? Não tem mistério nenhum É só você fazer isso E também colocar O mesmo brigadeiro lá Dá só uma olhadinha Gente com mais uma ideia aqui Essa ideia aqui É do dia das mães Como eu falei pra vocês E aqui também tem A ideia do vovó Que é igual A mamãe Com mais açúcar É Esse modelinho aqui É mais simples É um modelinho de papel Eu coloquei dois bis E seis brigadeirinhos Aí também tem um cartãozinho Do te amo Vovó parabéns pelo seu dia E aqui para mamãe Para a mulher Mais importante na minha vida Mãe Tá? Esses dois modelos Aí esse daqui Falta colocar aquela fita E esse daqui É uma caixinha Que ela encaixa aqui Fica fechadinho Com uma fitinha também Ainda vem um cartãozinho Olha só esse modelinho lindo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Gente do vídeo de hoje Tá? É Toda hora eu falo isso Mas é porque Eu faço com tudo Com muito amor Para eu poder Transmitir para vocês Tá? Com muito carinho Para eu mostrar para vocês Então assim Eu faço os vídeos Com a intenção De que realmente Vocês gostem E para finalizar Todas as caixinhas Já estão super embaladas E preparadas Chegamos ao fim desse vídeo E eu quero desejar a você Feliz dia das mães Mesmo que já tenha passado Tá? Sinta o meu carinho aí Pelo outro lado da telinha E deixa aquele like gente Compartilha aí Com seus amigos Deixa um comentário aqui Se vocês gostaram Tá bom? E em breve Teremos muito mais novidades Aqui para vocês Um beijo Tchau Tchau